Música É isso aí, estamos recebendo o Denis Isaac, ele é psicólogo e vai falar sobre esse tema, né, o ciúme. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo. A primeira pergunta que eu faço é se eu sou ciumento. Então, muita gente pergunta isso, né, pergunta por que começou a estudar ciúme, se eu sou ciumento. Mas, assim, eu me considero malgarado, né, como... Então, realmente... Bate, tamo junto. O ciúme, ele realmente, a gente pode nascer com ciúme? É um sentimento que todo mundo tem ou que realmente é construído ao longo do tempo? Então, cientificamente falando, o ciúme é uma emoção, certo? Ela é uma emoção que ela... como a alegria, a tristeza... Então, na verdade, pelo menos os estudos em relação ao ciúme, ele detecta que o ciúme foi encontrado em todas as culturas estudadas. Então, a gente acredita que o ciúme, ele faz parte do ser humano. Lógico que a questão da construção de vida, a história de vida do sujeito, a cultura, ela vai influenciar em muitos aspectos. Mas, por exemplo, a gente não encontrou uma cultura em que as pessoas não sintam ciúme. E até que ponto sentir ciúmes pode ser saudável para a relação? Então, a partir do momento em que o ciúme, ele passa a prejudicar a vida cotidiana do indivíduo, certo? E do parceiro, ele passa a ser prejudicial. O ciúme, na verdade, ele vem ser como uma ferramenta de alerta, um aviso. Pode ser um aviso de... Ah, eu tenho... me importo. É tanto assim que a definição de ciúme, ela se consiste basicamente em uma emoção que é passageira, certo? Que pode ser despertada por uma ameaça que pode ser real ou imaginária a um relacionamento romântico valorizado. Então, a gente aí tem vários aspectos, né? Desde a questão da ameaça à valorização da relação. Beleza, estamos falando sobre ciúmes. Quer mandar a sua pergunta? Pode enviar agora, quer tirar a sua dúvida, quer contar a sua experiência. Se você é muito ciumento ou muito ciumenta, fala pra gente no 981056955. O nosso WhatsApp está passando na sua tela, tá? É só mandar um WhatsApp e deixar aí seu comentário, deixar a sua dúvida, que a gente vai falar aqui ao vivo com o psicólogo que está tirando todas essas dúvidas com a gente, né, Paulo? É verdade. Olha só, já gostaria de perguntar quais os sinais de que o ciúme, né, que a pessoa deve sentir não está mais normal, está realmente sendo prejudicial para a relação. E independe da relação, né? Porque quando a gente pensa em ciúme, a gente sempre acha que o ciúme está voltado realmente para um casal, né? Mas pode existir o ciúme de um irmão com o outro, né? Uma criança. Amigos, né? Realmente, de amigos também. Como é que a gente realmente percebe que o ciúme já está sendo prejudicial para a gente? Então, quando começa a prejudicar, de fato, a relação. Como a própria definição de ciúme diz que é uma emoção, e ela é passageira, como todas as outras emoções, então o ciúme, quando ele começa a se prolongar por muito tempo e a intensidade dele se torna muito alta, já começa a se ligar aos sinais de alerta mesmo. Aí, quando realmente se parte para questões envolvendo agressão física, psicológica, opressiva, aí já é um sinal que já passou do limite a essa questão. Agora sim, sobre quem se relaciona com o ciúmento ou ciúmenta, né? A pessoa que está do outro lado da história. Como é que a pessoa deve agir para ajudar o parceiro? Então, uma das questões é indicar ajuda, indicar ajuda profissional, né? Na verdade, essa é a questão mais indicada, é procurar ajuda, porque se a pessoa não está sabendo lidar com a situação, certo? E o ciúme do parceiro realmente se torna excessivo, torna aquela investigação que não para, que até pode se tornar de alguma forma agressivo, aí realmente a melhor indicação é procurar uma ajuda. Procurar um psicólogo, né? Procurar um psicólogo, conversar direitinho. Primeiro, a gente sempre opta primeiro pelo diálogo, né? O diálogo é sempre em primeiro lugar. Não está legal, se está muito ciúmento, ciúmenta, vamos conversar, vamos diminuir isso aí. Se a pessoa relutar, procura ajuda. Exatamente. É melhor indicar procurar ajuda. Porque o ciúme, ele pode levar até algum tipo de doença psicológica? Então, a gente considera, assim, quando o ciúme, ele está num grau muito elevado, em que a pessoa acaba cometendo atos agressivos, a gente considera como um ciúme patológico. Então, o ciúme é como a tristeza, por exemplo, né? Você pega a tristeza. É normal a gente sentir um dia triste, um dia triste aqui, outro ali, mas não constantemente. Quando a tristeza, ela, por exemplo, se prolonga por muito tempo e faz com que o indivíduo, ele deixe de fazer coisas no seu dia a dia, deixe de ter cuidados com si e acaba sendo prejudicial, aí ele se torna uma tristeza patológica, que pode levar a uma depressão. Da mesma forma, vem seu ciúme. Se ele se prolonga, se ele vem prejudicar o indivíduo, aí ele realmente precisa de um tratamento, de uma ajuda. Tem que ver também o lance das redes sociais, né? É sintomas de ciúmes quando o namorado ou a namorada sempre fica olhando, quer descobrir a senha. Tem que ter a senha, o casal, cada um tem que ter a senha do outro para que veja o que está acontecendo, com quem ele está falando. Isso é ter ciúmes? Varia, né? Aquela questão do limite, né? Por exemplo, o ciúme, ele vai desencadear comportamentos que a pessoa vai realmente trabalhar a questão do que a gente chama de manutenção ou retenção de parceiro, né? Ou seja, a pessoa vai criar estratégias. Uma das estratégias muito comuns hoje em dia com a questão da tecnologia, de aplicativos de mensagem, é aquela questão de estar ali monitorando, monitorando o aplicativo de mensagem, monitorando outras redes sociais, está ali, né? Isso é um alerta, né? Mas é aquele alerta da questão realmente da intensidade e da frequência. É sempre bom estar anotando essa questão. Intensidade e frequência com que o comportamento está ocorrendo. E é aquela coisa, né? A gente deve realmente prestar atenção sobre a questão do ciúme, porque pode ocasionar diversos outros conflitos dentro da relação. E que muita gente tem na cabeça de que ciúme é um cuidado com o meu parceiro ou com a minha parceira, mas que na verdade o ciúme pode até tornar a relação até abusiva, né? Sim. Conforme essa intensidade realmente aumenta, essas estratégias se tornam cada vez mais fortes, mais efetivas, controladoras, vai prejudicando. Vai fazendo com que a relação fique desgastada, com que o parceiro procure outras estratégias e acaba prejudicando demais a relação. Existe um perfil específico para quem tem ciúme? Está ligado à questão da falta de segurança, entre outros aspectos? Tem uns trabalhos que têm uma correlação da intensidade do ciúme com a autoestima. Mas isso é uma coisa que ainda deve ser um pouco mais investigada. Ainda não é algo extremamente concreto. Mas existem algumas correlações, sim. E a autoestima geralmente é uma delas. Mas é tanto que nas questões mais da terapia a gente também trabalha um pouco da questão da autoestima. Ah, isso que eu ia falar. Então a terapia ajuda mesmo, né? Porque os ciúmes patológicos podem ser, pode ser trabalhado, né? Aí numa terapia intensiva, né? Sim. A gente geralmente fala aqui, ó, a questão da empatia. Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar. A questão da empatia, a autoestima, a própria relação em si, entende? Então, na verdade, vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Muito bom. Olha só, se vocês quiserem participar desse bate-papo, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, no arroba TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook, e tem também o nosso WhatsApp. Manda sua pergunta para a produção que a gente vai te responder aqui ao vivo. É isso aí? 981-05-6955. Você também pode ligar para o nosso telefone. 3234-3422. Participa junto com a gente. Se você é ciumento, se você tem alguém que tem ciúmes na sua casa, manda essa pergunta para a gente que a gente vai te responder ao vivo, né? Vamos para o intervalo? Vamos sim. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto. Já voltamos, foi rapidinho. E olha só, a gente está reforçando aqui a sua participação na nossa promoção para o Dia das Mães, tá, gente? Segue a gente lá no arroba TV Feliz no Instagram e você vai curtir essa foto oficial, tá? E aí você vai responder a pergunta. A pergunta é... O que faz sua mãe ser única? É isso aí, o vencedor. Você vai responder isso no comentário, vai marcar três amigos. E você vai seguir, claro, a arroba TV Feliz para sua mãe ganhar, gente. Se você conseguir ganhar essa promoção, que é super fácil, sua mãe vai ganhar um jantar com acompanhante, um dia no salão de beleza, fazendo maquiagem, cabelo, usando sobrancelha, tratamento na pele, que às vezes você está aí descuidado, às vezes tem preguiça, às vezes não quer estar sem dinheiro também. Pois é, um ótimo presente aí para você ganhar nesse Dia das Mães. Todo mundo pode participar, viu? Quem é mãe também pode participar. Vai aqui, curte a foto, né? Segue todas as regrinhas que estão aqui no Arroba TV Feliz e você vai participar. Já participa agora. E pode participar várias vezes também. Se você quiser comentar 50 vezes, você tem que só marcar... Três amigos diferentes, tá? É, não vai marcar, não vale marcar também celebridade. Fake, não pode marcar fake nem celebridade. Você tem que marcar. Você pode comentar várias vezes, mas é preciso que você comente marque três amigos diferentes sempre, tá? Porque aí a gente vai ver direitinho quem realmente fez toda a promoção de maneira certinha, que a gente vai escolher, tá bom? Bom, vamos voltar a falar sobre esse assunto que todo mundo tem. Isso aí, ciúmes. Ciúmes. A gente está falando com ele, psicólogo que trabalha com a neuropsicologia e psicologia cognitiva. Ele vem realizando trabalhos acadêmicos e clínicos envolvendo ciúme romântico e como pesquisa grupos terapêuticos, workshops e atendimentos em clínicas na área. A gente está falando com o Denis Isaac, né? Que ele é especialista no assunto, como vocês acabaram de perceber. No bloco anterior a gente falou sobre um pouquinho das causas dos ciúmes, né? Como é que identifica quem é ciumento excessivo. Se você é, pode mandar aqui seu relato pra gente. Se você quer ajuda, se você não quer mais ser ciumento. ou se você também está num relacionamento em que a pessoa, que o seu parceiro ou parceira é muito ciumento e você quer resolver esse problema, manda sua pergunta pra gente, sua dúvida, seu comentário no 981056955. Esse é o WhatsApp e a gente vai falar aqui com o Denis ao vivo, tá? É isso aí. Já chegou a pergunta aqui, tá? Chegou? Vamos perguntar. A pessoa não quis se identificar, é uma ciumenta. Não precisa se identificar, não. Não precisa, gente. Ninguém quer falar que é ciumenta, né? É verdade. Mas manda a sua pergunta que a gente responde, tá? Ela diz o seguinte, quem tem ciúme de tudo, tudo acha que vai acontecer uma traição. Essa pessoa disse que tem uma amiga que é assim. Como é que essa pessoa realmente deve se portar, né? Ela acha que tudo vai acontecer uma traição, né? Se a pessoa está conversando com outra, vai trair. Vai ser traição. Realmente é uma palavra moia, né? Então, o que pode acabar ocorrendo é isso. A pessoa acabar criando pensamentos compulsivos automáticos que vão acabar gerando essa questão de qualquer detalhezinho vai acabar desencadeando essa emoção ou vai parecer com uma ameaça, né? Porque a questão do ciúme envolve uma certa percepção de ameaça, certo? Então, o cuidado, o sinal de alerta, no caso, é esse. Tudo se torna uma ameaça para mim. Qualquer detalhe, uma mensagem, uma aproximação de um amigo, uma conversa, um olhar. Quando tudo, realmente tudo, parece ser uma ameaça, aí é aquela horazinha de, ah, vamos procurar uma ajuda, vamos... E o mais engraçado é que os próprios ciumentos não percebem que quanto mais eles têm ciúme, mais prejudicial vai ser a relação, né? Porque, realmente, uma hora que vai piorar e a pessoa que está lá do outro lado não vai mais querer essa relação. É verdade, porque é uma bola de neve. Se você sente ciúmes, aí vocês vão brigar. Aí, depois, você vai sentir ciúmes de novo, vocês vão brigar de novo. E a pessoa vai dizer, nossa, eu não aguento mais você. Não tem nem motivo para você ter ciúmes, porque eu não estou fazendo nada, eu não aguento, eu quero partir desse relacionamento para um outro saudável, para ser feliz. E aí, você vai acabar se dando mal por esse problema que está na sua cabeça, né? É psicológico mesmo, né? É psicológico mesmo. E isso acaba com que a relação se torne cada vez mais abusiva, né? Muitas vezes, principalmente os homens, acham que é um certo cuidado com as mulheres, mas que, na verdade, não é. Você está sendo completamente abusivo com a sua parceira. Então, não é porque você é homem que você deve realmente cuidar, ver que horas a sua mulher vai chegar, ver o que ela vai fazer. Tem que deixar livre, né? Para que todo mundo possa, tanto o homem quanto a mulher, enfim, possa viver de uma forma mais livre e leve, né? Sim. Na verdade, esse é um ponto extremamente importante, né? Porque, muitas vezes, o ciúme, realmente, ele é usado como uma desculpa para um determinado comportamento, né? E a gente não pode deixar isso acontecendo, né? Quando a gente explica um mecanismo do ciúme ou qualquer coisa, a gente não está justificando um comportamento agressivo. Sentir ciúme é natural, é normal. Todo mundo vai sentir numa relação, tudo bem. Mas a questão, realmente, é quando isso se torna, de fato, abusivo. A questão é que o ciúme, ele faz a pessoa desencadear comportamentos que tentem reter mais o parceiro, né? Prender mais. E isso, principalmente nos tempos atuais, acaba prejudicando muito a relação. Hoje, hoje em dia, as pessoas querem uma maior liberdade, né? E cada vez mais, quando o sentimento de ciúme desencadeia comportamentos que a pessoa vai tentar reter o parceiro de qualquer forma, de forma abusiva, agressiva, com violência psicológica, aí, realmente, acaba sendo muito desgastante. Você falou uma coisa muito importante, né? Sobre a violência psicológica, né? Que isso acontece muito nas relações, né? Não é porque você agrediu fisicamente, também existe a violência psicológica, né? Sim, sim. E, na verdade, vem anterior, geralmente, à violência física, né? Como se fosse uma etapa anterior, uma fase, né? É, exatamente. Vem primeiro a questão da opressão, geralmente a humilhação, tentar desvalorizar o parceiro. Há muitas estratégias desse tipo. E, na verdade, o que a gente faz quando a pessoa sente o ciúme, na verdade, quando vem para a terapia, por exemplo, a gente vai trabalhar essas questões do comportamento. Não que a pessoa vai deixar de sentir ciúme, mas como lidar com ciúme. Ok, temos mais perguntas. A Carla Flávia, ela é de São Gonçalo, Regomoleira, um beijo para a turma de São Gonçalo. Ela perguntou assim, gostaria de saber como controlar o ciúme. Ciumenta, hein, Carla? Ciumenta! Então, a gente volta a essa questão do como lidar com o ciúme, né? O sentir o ciúme, como a Carla já percebeu, é meio inevitável, né? A questão realmente gira em torno de como lidar com ele. Geralmente, a auto-percepção, ela é um fator muito importante, né? Um aliado muito forte. Quando a pessoa consegue, a partir de um certo momento, perceber que está efetuando comportamentos inadequados, certo? Isso já, por si só, já começa a ser um fator de equilíbrio. Então, na verdade, o que a pessoa tem que fazer é realmente começar a perceber, aquele olhar mais empático, conseguir se colocar no lugar do outro, certo? E caso progrida, procurar ajuda. Chegou mais uma pergunta aqui. Olha só, deixa eu ver aqui as perguntas que já estão chegando. Sou o Roberto de Mossoró. Um beijão para todo mundo de Mossoró. Ele gostaria de saber se é normal sentir ciúme da própria irmã. Então, a questão do ciúme entre irmãos também é uma questão bastante debatida, né? Porque o ciúme em si, ele gira em torno de uma valorização de uma relação. Então, a gente percebe, tem uma valorização da relação, certo? E há um medo da perda dessa relação. Então, também é natural não sentir só ciúme do irmão, como do amigo, ou do livro, como o rapaz falou. Enfim, é natural. A Valesca está perguntando. Ela disse, Oi, eu gostaria de saber qual a diferença entre o ciúme possessivo e o ciúme normal. Então, é justamente essa questão da intensidade e frequência, certo? O ciúme patológico, o ciúme excessivo, ele vai ser prejudicial, certo? Quando se torna uma questão muito frequente, por pequenos detalhes e a intensidade do comportamento expressado por esse ciúme é muito forte e que prejudica, de fato, a relação, aí é uma questão realmente a se ter cuidado. Mas quando você sente o ciúme, mas, por exemplo, não age de uma forma inadequada com o comportamento agressivo e tudo mais, pode ser, sim, um indicador da valorização da relação, até. Mas aí é que está. Aquela questão. Não pode, por exemplo, chegar e usar isso como uma desculpa. Tipo, estou cuidando do que é medo. Estou cuidando do que é medo. Isso não existe. É uma tentativa de... Porque ninguém é seu, né? Não podemos ser possessivos, tá, gente? Olha só, a Luciana Freitas, de Alma Marinho, está dizendo assim, o ciúme moderado não atrapalha o relacionamento, mas o ciúme descontrolado destrói, sim, o relacionamento. Muito bem, Luciana. Falou certo. Falou certo, né? Sim. E a Joana, de Cidade Nova, está dizendo assim, sou muito ciumenta, o que faço para melhorar isso, né? A gente já está conversando sobre isso, né? Realmente não ficar nessa paranoia, né? Nessa possessão do outro. É muito importante para que a gente deixe cada um livre para fazer aquilo que ela quer e ter confiança um no outro, né? Sim. Confiança é importante. É tudo. É um pilar extremamente importante da relação. Mas o que eu vejo que a maioria das pessoas, por exemplo, tem dificuldade, é identificar quando o ciúme é real e quando ele é imaginário. Quando a ameaça é real e quando ela é imaginária. Quando é coisa da cabeça ou quando a ameaça é real. O pai proibiu o namoro de sua filha. Pode ser ciúme também? A gente vai de cada caso, né? É, vai de cada caso. A gente não tem como generalizar e dizer, ah, todo pai que proíbe, no caso, é ciumento. Ó, chegou um babado aqui que eu não estou entendendo muito bem. É treta. É treta. Ela falou assim, acha que todo mundo está dando em cima do marido dela, não quero me identificar. Como ela pode lidar com essa situação? Deve ser uma amiga dela, né? Que acha que todo mundo está querendo ficar com o marido dela, da amiga. E aí ela quer saber como é que dá dica, né? Para essa amiga parar de paranoia. Primeira questão, como a gente já falou um pouco, né? O diálogo. O diálogo, ele é sempre a primeira escolha, certo? Após o diálogo, caso o diálogo não surta um efeito desejado, talvez seja interessante procurar ajuda, ver se está causando realmente um sofrimento, se está sendo prejudicial a relação, até para poder, a pessoa poder conseguir identificar se aquela ameaça é real, é imaginária, e poder lidar direitinho com isso. Muito bom. Muito legal. A gente está falando sobre ciúme. Muito bom, né? A gente conversar um pouco sobre esse sentimento que é tão recorrente na vida de todo mundo, né? É, você perguntou para mim se eu tinha ciúmes, né? Como é que era e tal. Eu acho também que tem a coisa da profissão, né? Se você não for controlada, como no caso do meu relacionamento, ele tem uma vida que viaja muito e que eu também trabalho com isso, com comunicação, né? Também tem isso. A pessoa, você acha que existe essa coisa de bater o perfil? Tipo assim, de ambos conseguirem entender que eles trabalham com esse tipo de coisa, né? Que existe, sei lá, no caso, ele tem várias fãs. Imagina se eu vou ter ciúmes. Tem ciúmes das fãs? Acabou. Das lunáticas? Plutônicas. Plutônicas. Imagina se eu vou sentir ciúmes, gente. Aí pronto, acabou o relacionamento. É justamente isso, né? Porque você acha que tem que, como é que fala assim, o casal, ele tem que saber lidar de acordo com as suas profissões. Tem que entender? Tem isso também do ciúmes ter a ver com a profissão de cada um? Assim, a gente sabe que a história de vida em si, ela feba, né? E a profissão, ela vai fazer parte da história de vida da pessoa. Então, essa questão, por exemplo, do perfil, como você falou, é questão do saber lidar. é questão do compreender, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar é melhor. E realmente saber lidar com o problema, saber resolver o problema da melhor forma e de forma que não prejudique a sua saúde nem a do parceiro. e a questão do próprio autoconhecimento, né? Por que você deve realmente se sentir tão inseguro ao ponto de você começar realmente a ter diversas paranoias relacionadas ao outro, né? Você precisa se cuidar primeiro, né? Eu acho que é muito mais importante. Se cuidar mesmo, autoconhecimento, se dar valor, que você é muito mais. Porque a partir disso, por que a outra pessoa vai te deixar, né? Se você está se sentindo bem, se você é uma pessoa legal, se você... Se é bom namorar com você, é porque você está super bem. Agora, se você estiver realmente nesse lado negativo, nessa pressão, nessa coisa chata, né? Tornar a relação chata, realmente a pessoa não vai mais... Na medida que se torna desgastante. Acabou. Temos um último comentário, uma última pergunta para encerrar o nosso programa. Sou muito ciumenta como posso mudar isso. Não deixo meu namorado nem olhar para trás. Como é que eu posso lidar com essa situação? Mulher, pelo amor de Deus. Ela fala... Nem olhar para trás. O bichinho deve ser assim, na rédea curta, né? Uma coleirinha para ele. Nem vira para trás. Ixi, Maria. Aí não é saudável, já é posse, né? Já é excessivo o ciúme. Exatamente. Aí, quando o comportamento realmente começa a delimitar o que o parceiro tem que fazer, começa a controlar, começa a investigar, começa a não deixar olhar para o lado, não virar o olho, mas de uma forma que acaba prejudicando, realmente, e tornando a relação desgastante, aí é a hora de procurar ajuda, ver realmente quais são as questões envolvidas, procurar, como sempre, o diálogo. E uma coisa que a gente não pode fazer é tornar todo o ciúme uma questão patológica, né? Porque, como a gente viu, o ciúme realmente é sentido por todo mundo em uma certa intensidade. Pois é. Tem mais comentário, está todo mundo participando aqui, olá, eu olho muito o zap dele, o WhatsApp. Eu acho que isso é normal. Quero saber com quem ele está falando e não gosta de saber da sua vida amorosa passada. Isso é muito ciúme, né? É quem é que gosta, mulher? Ninguém gosta de saber. Passado, tchau, passado, né? É, deixa o passado para trás e vai me ver o presente, né? A gente está terminando o programa, deixa eu ver, vai, responde. E você vai dar um curso agora, né? Fala um pouquinho sobre o curso só para a gente encerrar. Então, a gente vai estar dando um mini curso, né? Um workshop sobre ciúme, certo? Que é voltado para estudantes da área da saúde, de psicologia, principalmente, certo? Onde a gente vai estar falando sobre essa questão do ciúme mais patológico, sobre a questão histórica envolvendo ciúme, sobre as abordagens científicas e as várias visões que o ciúme tem, né? Porque a gente tem várias visões, mas sempre a gente tem aquela que é cientificamente mais aceita, certo? Então, a gente vai estar realmente falando sobre um pouco disso. começa dia 2 e 3 agora, de maio, das 8 às 12 horas, certo? E as inscrições ainda estão abertas. Vai ser na Juiz Consultores, aqui em Tirol, também onde fica o meu consultório de psicologia. Adri Hilton, um abraço para você, você mandou aqui a pergunta se ciúme tem cura, se é doença tem cura, sim, né? É só fazer tratamento. É, exatamente. A gente só aprende a lidar com ele. Um beijo, gente. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua audiência também. Fiquem com Deus. Amanhã voltamos no mesmo horário. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.